Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. É mais ou menos assim. Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. Bom, agora eu vou cantar uma música e espero que vocês gostem. E é isso aí. Gostou? Gostou? Espera para a próxima. Tchau. 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 Tchau.